Ah, que saudade de você, estou a te esperar. Eu nem me posicionei, nem sei qual que é o certo aqui. Me deixar no meu peito, ah, as ruas que eu não ar. Ah, que saudade! Vamos pro refrão! Ah, das marcas de batom, no cadáculo de visor. Aquele beijo e vai, beijo na boca de língua. Vai, Parise! Ah, com os amigos vou jogar, bote papo e conversa fora. Me liga, me manda no Instagram. Rodada, uma DM por favor, que eu vou apresentar, eu vou. O Rodada, eu vou, que eu vou apresentar, eu vou. Rodada NBA, que saudade! Nossa, que saudade de vocês, chozeiros. Hoje estou aqui. Gabriela falou que eu tinha que aparecer uma hora. A Carol está montando uma arma para mim agora. O Gustavinho, esse já me agrediu fisicamente. Então, hoje eu vou apresentar este Rodada, vou falar de todos os jogos, vou falar de acontecimentos, irei falar até de All Star Game. A Gabriela vai voltar, eu sei que vocês amam a Gabriela. A Gabriela apresenta este Rodada NBA muito melhor que eu, então continue feliz com ela, viu? Ela é essa pessoa maravilhosa, que às vezes fala palavrão porque é da natureza dela e eu acho isso muito maravilhoso. Já se inscreve no canal se você é novo, deixa seu like, principalmente você, Marcos Mion. Seja bem-vindo ao Chua, Marcos Mion que acompanhava a gente há muito tempo. Se você não sabe do que eu estou falando, vai lá no Twitter do Chua e aí você vai entender que o nosso público é diferenciado. Então já se inscreve, deixa seu like, compartilha para todo mundo porque esse Rodada NBA vai ser demais. Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Boston? O que está acontecendo com o Boston? Três derrotas seguidas, olha o dedinho da Gabriela e gosta, não está vivendo uma boa fase. E o que aconteceu com o Lakers? Está sem o Lousa Ball, ganha. Polêmica na TL para vocês. E ó, hashtag Kuzmania para vocês, molecada. Kuzman joga muito e para mim Kuzman está sendo um dos melhores rookies dessa temporada. Ninguém liga para ele, ninguém falava dele no início, todo mundo só fala de Lousa Ball, lavar a bola, lavar a bola, lavar a bola, lavar a bola. E o Kuzman apareceu ali quietinho e falou assim, deixa aqui gente, deixa eu falar desses caras aí que eu vou chegar. Chegou, arrepiou, Los Angeles Lakers desperdiçou 10 dos 17 lances livres nesse jogo. Isso poderia ter sido prejudicial ao time, mas não. O Caio Kuzman estava lá, ele resolveu o jogo e no final o Kentevel, soltando segundos para o final, ele teve a chance de meter ali os seus lances livres para acabar com o jogo ou deixar o jogo com 3 pontos de diferença. Mas aí o que ele fez? Errou o lance livre, faltando segundos para o final. Marcos Smart pegou a bola, quase meto a bola, mas não adiantou de nada. Deu Lakers, Caio Kuzman, Kuzmania, hashtag Kuzmania aqui nos comentários. Celtics perdeu, Irving mandou bem, mas não adiantou de nada. Mas calma, isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que o bosta vai mal. O bosta para mim termina em primeiro nessa conferência. Chicago Bulls contra Pelicans. Este choco foi maravilhoso. De Marcos Cousin, você merece estar no All-Star Game. O que aconteceu? Último quarto, estava 18 pontos de diferença, faltando 8 minutos para o fim. Chicago Bulls liderando, achou que estava tudo garantido. Mas não, quem tem De Marcos Cousin, quem tem Anthony Davis, empata o jogo. Eles empataram e faltando 1 segundo para o final do jogo. Quem estava lá? Holiday, para tirar a diferença, tomou a falta. 3 lances livres, acertou 1, acertou 2, empatou o jogo. Chicago Bulls vai ganhar, errou o terceiro lance livre, arregou. Ou seja, último quarto, terminou empatada, foi para a primeira prorrogação, terminou empatada também, foi para a última prorrogação, não teve jeito. Bulls teve a chance de ganhar o jogo, não ganhou, Pelicans levou essa. E De Marcos Cousin fez algo histórico. Ele fez 44 pontos, 23 rebotes e 10 assistências. A última vez que um jogador tinha conseguido anotar mais de 40 pontos, mais de 20 rebotes e 10 assistências em uma partida, sabe quando foi, Carol? Em 1972, com um carinha conhecido como Karim Abdul-Jabbar. Ou seja, acho que ele fez história nesse jogo. Acho que ele foi muito foda. E digo mais, além dele, só teve mais alguns atletas que conseguiram isso. Will Chamberlain e Oscar Robertson. Ou seja, a Marcos Cousin merece o selinho de qualidade, arrepiou, vitória merecida. Boa Pélicas. Será que vai para os playoffs? Vou aqui cogitar agora, deixa eu pensar. Vai para os playoffs. Cleveland Cavaliers contra San Antonio Spurs. LeBron James, Greg Popovich, Dwayne Wade, Tony Parker. Will Heston no banco, Ginobili no banco, Paul Gasol no banco. A Zéa Thomas ainda não estava jogando tudo isso. E o que aconteceu de diferente nesse jogo? San Antonio ganhou, o jogo foi ali pau a pau, mas não teve jeito. Cleveland não estava bem. J.R. Smith jogou pra caramba, Carol. 29 minutos, nem uma cesta. É, J.R. Mas o J.R. ele é assim, ele dá uma oscilada às vezes nervosa. Este jogo ficou marcado por um fato histórico. Faltando um segundo para o fim do primeiro quarto, LeBron James conseguiu a marca de 30 mil pontos na NBA. E palmas para o LeBron James. Mito. Lenda máxima. Isso não é maior que o Michael Jordan, mas é demais. Mito. E teve gente, eu estava acompanhando na Sport TV isso, Carol, e eles fizeram um questionariozinho no Twitter. Onde você acha que o LeBron James tem que entrar? No top 3 jogadores da história da NBA? Top 5? Ou não tem que estar nem no top 10? Teve gente que votou. 17% eu acho que o LeBron James não está nem no top 10 dos jogadores da história. Mas aí a galera anticlima, a galera Miami. Só pode ser, não tem como você... É, só se for esse, haterzinho. É, haterzinho. Haterzinho. A gente conhece bem. Sempre falar que ele está no top 5. Top 7? Acho que é muito, mas top 5 ele está. Pelo menos no top 5 ele está. Ele entrou neste grupo seleto e foi o jogador mais novo a completar isso. Com 33 anos e 23 dias. O cara que tinha conseguido completar 30 mil anos mais novo tinha sido Kobe Bryant. Ele fez isso com 34 anos. Só que além disso, LeBron James fez algo histórico. Ele tem 30 mil pontos, 7.851 assistências e 8.059 rebotes. Isso ninguém tem na história, é esse conjunto. Agora LeBron James está atrás de Dirk Nowitzki, o único dessa lista que ainda está jogando, além dele. Com 30.880. Will Chamberlain com 31.400. Michael Jordan com 32.200. Karl Malone com 36.900. Karim Abdul Jabbar com 38.300. Dizem que o LeBron James vai ser o top 3 dessa lista. Tem chance de ser top 1? Sempre vai ter. Até ele se aposentar. Hoje ele tem 33 anos. Ah, qual que é isso? Ai, vou falar de um negócio que meu coração vai até ficar... All Star Game. Saudades deste lugar. Se você não sabe do que eu estou falando, fica aqui. Tem aqui vlogs, tudo sobre o All Star Game do ano passado. Saudades da cidade do Jazz. Saudades de entrar dentro da quadra. Do lado do The Martin Rosen. Tirar fotinha com ele todo empolgadão. Ver o Oscar jogando. Lembrar um James. Stephen Curry. Encontrei o Chiquitito Curry. Encontrei ele no... Ficou do meu ladinho. Encontrei o Westbrook no meio da rua. Ai, vamos falar de All Star Game. Saíram os reservas do All Star Game. De um lado, o Oeste, nós já temos os titulares que é... Curry, Harden, Duran, Anthony Davis e da Marcos Cousins. Saíram os reservas do Oeste. Entre essas reservas nós temos... Do lado do Oeste, a gente já tinha LeBron James, Antetokounmpo, Embiid, Irving, Demar DeRozan. E agora nós temos... Minha opinião sobre os reservas. Achei que escolheram excelentemente. Excelentemente existe? Isso não existe, Bruno. Acabei de criar excelentemente bem. Golden State entrou pra história porque é o primeiro time a ter dois anos seguidos quatro jogadores no All Star. Muita gente criticou, a gente falou muito do Klay Thompson estar lá e tudo mais. Mas, mano, o que é foda do All Star Game é o seguinte. Tem muito cara bom. Opinião é que nem seu orifício. Cada um vai ter o seu. Então você acha às vezes que é injusto o Klay Thompson estar lá e você às vezes tinha que estar um outro cara. Mas, cara, o cara é foda igual. Muita gente também veio reclamar do Kevin Love, que ele não tá fazendo uma boa temporada. Pode ser, eu também concordo. Mas o Kevin Love também é foda. A minha opinião, a única pessoa que eu acho que deveria estar, e eu não sei. Eu não sei quem eu tiraria. Eu tentei pensar aqui quem eu poderia tirar da minha lista e tal. Não consegui imaginar, mas eu achei que Devin Booker tinha que estar nessa lista. Pela campanha que ele tá fazendo, pelas médias dele, ele merecia estar pelo menos entre os reservas. Eu sei que o Paul George não foi e o Westbrook ficou meio puto, né? O Paul George não foi. Muita gente reclamou disso, que o Paul George não foi. Eu sei que o Westbrook que falou que é um absurdo, porque ele é o segundo melhor na posição dele. E que tem time aí que tá tendo mais de quatro jogadores. Ah, ele meteu essa? Ele meteu essa. Eu não sabia disso. Ele meteu. Polêmica. Eu vou traduzir o que a Carla tá falando aqui, senão saiu o áudio dela. Ela saiu, saiu. Saiu o seu áudio? Então, olha só. Essa eu não sabia. Depois eu vou dar uma pesquisada. Bleach Report. Bleach Report. Ah, Bleach Report é demais. Se você não sabe, siga o Bleach Report lá e faça todos os esportes. É demais. O Phoenix Suns postou no Instagram ainda. Não sei se tá aparecendo, Carol. E aí ele colocou as médias do Devin Booker. 25 pontos, 4.7 assistências, 4.4 rebotes. E aí ele falou que só tem seis caras nessas estatísticas que estão acima dele. Que são melhores ou iguais a ele. Eles estaram o Lebron James, o Harden, o Curry, o Durão, o Lillard e o Cousins. Então, assim, eu acho que ele devia estar. Eu acho que o Brook. O Paul George é bom, cara. O Paul George não é temporada do Paul George. Não é. Amanhã eles vão escolher os times. Vai ter o draftzinho lá. O Lebron James é o primeiro a escolher. Porque ele foi o mais votado. E vai funcionar como se fosse um draft mesmo. Então, o Lebron James é o primeiro. O Curry é o segundo. Aí, segunda rodada, o Curry vira o primeiro. E aí vai funcionar assim. Eles vão intercalando desse jeito. O Cic falou assim, pô, não tô entendendo nada. Por que o All-Star tá desse jeito? Simples. O All-Star não estava sendo um negócio tão atrativo pra NBA. E aí, por quê? Porque está sendo um jogo... Campeonatinho de Dunk. Era isso. Então, cada um ia lá e fazia uma gracinha. Campeonatinho de Dunk. Não tinha emoção. Então, a galera começou a deixar de assistir. Então, eles queriam deixar algo atrativo que fosse competitivo. Então, essa temporada, eles escolheram o mais votado do Oeste, o mais votado do Leste. E colocaram cada um como capitão. Os outros quatro mais votados de cada conferência são os titulares. Eles continuam sendo os titulares. E, depois disso, escolheram os outros sete reservas de cada time. Aí, o que vai acontecer? Cada um vai escolher o seu. Então, o Lebron, como eu fui o mais votado, ele vai escolher o Kevin Durant. Então, ele pode escolher o cara do Oeste. Aí, o Curry vai falar, então, beleza. Então, eu quero o Demar DeRosa no meu time. Ele pode escolher o cara do Oeste. Então, vai ser um mix. Cada um vai montar seu timinho. Quem vocês montam no rachão? Quem vocês montam na escola? Quem vocês montam para o campeonato? É assim. Então, vai ser muito louco. Beleza? Então, acompanha. Porque esse All-Star, eu estou achando que vai ser um negócio interessante. Todo mundo quer ver o Curry e o Lebron escolhendo. Quem não quer ver isso? E ninguém sabe como vai ser feito isso. A NBA não se pronunciou. Não sabe se vai ter um evento. Como é a NBA, a gente sempre espera um evento. Para tudo que eles fazem tem um propósito. Então, tudo é money e é isso aí. Então, pode ser que role amanhã em algum canto. Pode ser que seja transmitido na ESPN. Pode ser. Eu vi o pessoal da ESPN comentando hoje que, se tiver, eles vão tentar dar um jeito de colocar. Ou vai ser transmitido no League Pass. Se tiver, com certeza no League Pass vai ser transmitido. Então, fica ligado. Acompanha. Porque é da hora. Acompanha nas nossas redes sociais. Porque vai que... Exato. Vai que o Bruno faz uma live na hora. Exato. Eu posso fazer uma live na hora e falar assim. Vamos agora acompanhar aqui. Estou aqui em Los Angeles. Acompanhando aqui. Stephen Curry. O que você vai escolher primeiro? É, não vai ter isso. Mas obrigada. É isso. Essa foi a rodada NBA. Estou aqui com o meu ponto chamado Carolina. Que está tossindo um pouco no meu ouvido. Se você gostou, já deixa o seu like. Compartilha. O de sempre, né? Se você é novo, você tem que estar inscrito. Que nem o Marcos Mion. Marcos Mion está o quê? Seguindo em chuva agora. Você ficou muito feliz, né? Você está muito feliz com o Marcos Mion. Vou fazer até um piores clipes aqui. Olha só esse cara aqui. Vou fazer um tiquititinho. Ele tem o Mionzinho. Vou fazer o tiquitinho. Chama o Parise para fazer o seu tiquititinho. Nossa, o Parise dá muito para fazer o tiquititinho. Parise, você é o tiquititinho. Nossa, você é muito boa. Com o Parise ia ser engraçado isso. É isso. Beijo, tchau. Amo vocês.